Vinícius, está se discutindo a chegada do 5G, a Anatel prepara um edital para um leilão ainda esperado para 2020. Você mencionou que já tem vários países com alguma coisa sendo utilizada em 5G. Do que vocês estão observando, que casos de uso devemos ter dessa nova tecnologia no Brasil? No momento, como se vê ao resto do mundo, como foi colocado, mais de 27 países já estão com a rede, com operadoras ativas, comerciais, e as aplicações mais diversas, as atuais, os casos de uso, são o Ernst Mobile Broadband, que é aumentar o throughput das redes móveis, com alta capacidade e baixa latência. Então, isso é uma realidade, é garantir ao consumidor de smartphones tradicionais, ter uma experiência de uso melhor, consumo de dados com melhor qualidade, para transmissão de dados e vídeos, conseguindo velocidades próximas de 1 Gbps. Esse é o modelo de negócio. O outro modelo de negócio é usar como enlace a rede de acesso 5G, como enlace para os domicílios, a tecnologia FWA, Free Wireless Access, onde teria-se uma substituição, um comparativo, substituir a rede cabeada por uma rede sem fio, 5G, onde teria um dispositivo na casa do usuário que faz a tradução, faz a conversão da rede 5G nas faixas de 11mm, 26 GHz, para dispositivos que tenham conectividade Wi-Fi. Então, faria uma conversão para a rede Wi-Fi, então é o FWA. E a aplicação que é Narrowband, IoT e a Massive Machine, Type Communication, que é uma aplicação real para a indústria 4.0, já é uma realidade nos outros países, e para IoT. Então, inicialmente, essas três aplicações já são realidades que já podem atualmente ser aplicadas. No futuro, no futuro, a gente espera com virtualidade aumentada, realidade virtual, aplicações para de segurança, para da educação e outras verticais. Para que estes usos sejam materializados no Brasil, como é que implicação isso tem sobre o modelo do edital, sobre a divisão do espectro? Bem, nós temos que garantir competitividade. Então, o modelo, ele foi criado para garantir acesso ao espectro para diversos players. Temos blocos aí na faixa de 3,5, que é a faixa de entrada para o 5G, e blocos na faixa de 26 GB. Então, tem esse espectro, tem esse bloco para garantir a competitividade de entrada dos players atuais, assim como novos players. E o edital prevê que para ter um 5G eficiente, uma rede, eu tenho que tampar os gaps de infraestrutura do país. Então, tem que cobrir o Brasil com fibra ótica. Para ter um 5G, eu tenho que ter uma rede de acesso nas cidades fibradas. Tem que garantir um backbone para escoar esse tráfego e tem que ter a rede de acesso em localidades ainda não atendidas.